Nossa! Venha brincar também, escreva já! Meu pai falou que vai fazer um bolo hoje. É isso mesmo, José. Eu vou fazer um bolo super legal pra você. Espero que você goste. Vai ser um bolo de M&M's. Ai, papai, eu adoro M&M's. Vamos ver qual vai ser a surpresa que você vai fazer? Você pode pegar um ingrediente pra mim, José? Claro que eu posso, papai. Vou ir lá buscar. Aqui está, papai. É, isso daqui eu já vi no Manual do Mundo. O canal do Ibarê. Muito legal, aquele canal. É, José, agora nós vamos colocar a água aqui dentro. E vamos ver o que vai acontecer. Nossa! Que legal, papai! Está virando um arco-íris! Uou! Eu nunca vi isso acontecer, papai. Agora é tudo só pra mim. Calme aí, José. Isso ainda não está pronto. Você é muito apressado. Eu não sou, não. Eu só tenho fome. Ai, estava gostoso demais. Eu comi tudo. Mas, José, o que você fez? Você não deixou nada pra mim. E olha os seus dentes. Ficaram coloridos como os M&M's. Eba! Tudo que eu queria era ter dentes coloridos. Nossa, que legal, galera. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam em nosso canal. Tchau!